Apoa! É desse jeito. É desse jeito. Só leva chica. Não faz amor direito. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Filma! Só leva chica. E faz um! Loco em bicho! Loco em bicho! C reblob! Vamos fazer! Amém! buto O que aoرف thế? O que é desafiado? Apei. 3 Atacters win Spikes down, B O que é isso? E aí E aí E aí 1v1 E aí